A CIDADE NO BRASIL O TENI BALLEQUATO, E CORRETOR É, é, isso é um ladrão É, é um Pipero Qual é que você rouba, milhote sem nominha? Mentira, agora é mentira Mentira, é um Pipero Milhote sem nominha Não, agora é um Pipero, ele vai me partir Agora não tenho gol não, não tenho gol não Pipero, o filme Jay, o barbara Kadi Não, não vou pagar não Não, não vou pagar não Eu tô com esse dinheiro, eu tô com quatro meses É um outro amigo dele É certo que tu não lhe pagas? Não, não, é um Pipero Eu não me deixo com Pipero Pelo aí, o povo dele, mais lejos A frente de minha casa, a dia ela passou Já, eu vou entrar no trem, ela vai Há já vertido Música 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 Música